Você sabe qual que é a maior dor de um homem? Aquilo que estilhaça o coração do cara? Vamos falar nisso, vamos falar sobre isso agora, aquilo que detona, quebra o cara. Vamos falar sobre isso agora. Se você tá na dúvida e quer usar isso a seu favor, esse vídeo é pra você. Vem pra cá, se inscreva aqui no meu canal, sou Carol Dutra, tô sempre por aqui na internet conversando com vocês, mulherada linda, os meninos também, sobre relacionamentos, autoconhecimento, consciência do seu merecimento, que você merece sempre mais. Então, vem pra cá, vem aprender comigo, vamos debater, vamos conversar, que a gente tá sempre trocando e sempre aprendendo. Tô lá no Instagram também, caroldutra.oficial, sempre soltando ali caixinhas de perguntas, que é a hora que você tem oportunidade de me fazer as perguntas ali, tô sempre soltando meus posts com as frases, escrevendo os meus textos, então bora me seguir lá também. Quando a gente fala sobre o maior medo de um homem, Carol, tem isso mesmo? Será que é balela? Gente, tem, tem. Todo mundo tem medo de alguma coisa, todo mundo tem seus monstros internos ali, e os homens é mais difícil deles colocarem isso pra fora, por quê? Porque homem é mais fechado mesmo, culturalmente a gente já tem essa coisa aí do homem não se abrir, do homem ficar mais fechadão e ele realmente não fala muito sobre isso, mas existe uma coisa, existe um calcanhar de Aquiles do homem, que a gente chama, que é algo que mexe com ele, que se você ferir aquilo ali, vai mexer com o cara, ele vai ficar, sabe? Quando assim, muitas vezes quando você sente que o cara não tá te dando bola, não tá te dando atenção e se você tocar nessa ferida dele, ele simplesmente vai começar a mudar, ele vai começar a perceber uma outra coisa sua, ele vai perceber um outro lado seu, que talvez ele não tenha percebido até então e que talvez você queira tanto. Quando a gente fala sobre a maior dor de um homem, é quando a gente tá falando sobre o ego dele. Sim, o ego do homem é algo que vem sendo insuflado há muitos e muitos anos. O homem sempre, né? Um ser superior, o homem, a gente tem uma cultura que trabalha muito fortemente isso, que o homem é superior à mulher, que o homem é isso, que o homem é aquilo e tal, né? Muitos homens aí não tem culpa disso, mas é algo que vem sendo trabalhado há milhares e milhares de anos, isso antes de Cristo, só pra vocês terem uma ideia. Então, aquela coisa, né? Do ego do homem, ai, porque o homem é superior, porque o homem é isso, aquilo. Quando você simplesmente, quando você é gata, tá saindo com o cara, tá? Agora vamos trazer aqui para os relacionamentos, tá saindo com o cara. E aí o cara começa a perceber que você tá gostando dele, ele começa a perceber que você está fazendo um pouco a mais, que você tá ali presente. Gente, você já percebeu que se ele perceber que você gosta mais dele, que se ele perceber que você está se esforçando um pouco a mais, porque você quer realmente que essa relação dê certo, você já percebeu que ele começa a te destratar? Ou a te tratar de um jeito diferente que ele tava te tratando até então? Você já percebeu isso? Pois é, isso acontece muito. Por quê? Porque você está alimentando o ego dessa pessoa. Outras vezes eu costumo dizer aqui que você está massageando o ego dessa pessoa. Por isso que a gente tem que estar sempre de olho no quanto eu devo doar e no quanto eu devo receber, na reciprocidade da relação. Por quê? Porque se eu dou demais, o cara simplesmente monta em cima e acabou você. Acabou você, ele perde o interesse e não tá mais nem aí. Agora, quando você começa a perceber, poxa, eu fiz isso tal dia, a última vez que a gente se encontrou eu fiz isso tal, foi eu que convidei ele pra sair, saímos tal, não sei o quê. Eu me esforcei a mais. No dia seguinte conversamos, eu conversei mais com ele, né? Então, quer dizer, me esforcei mais. Agora, eu vou deixar ele entrar em contato comigo, ele me mandar mensagem pra gente sair, porque eu não vou fazer mais. Eu já fiz. A minha parte ali, eu já fiz. É isso que precisa ser, né? Olhado. É esse balanço aí que a gente precisa ter. E aí, você espera esse cara entrar em contato com você. Ele mandar mensagem pra você. E não você, de novo, fazer tudo aquilo que você tinha feito. Por quê? Poxa, porque é só você que faz acontecer. Só você que faz vocês saírem. É só você que faz a coisa rolar. Então, você percebe que não existe interesse dele. Por quê? Porque você tá fazendo tudo. Você tá fazendo o teu e o dele. Você percebeu isso? Então, gata, para. Percebeu que você tá dando demais, que tá oferecendo demais, que tá sendo presente demais, que tá, né, tomando as rédeas ali, fazendo tudo? Para. Para. E olha essa relação. Olha de fora. Tenta olhar de fora. Carol, vou tentar ver. Deixa eu ver as minhas mensagens aqui no WhatsApp. Quanto quem mais conversa, quem mais fala, quem mais traz assuntos, quem mais começa os assuntos, quem que convida a quem. Você precisa parar e fazer isso. A gente precisa olhar. Por quê? Porque a gente vai vivendo, vivendo, vivendo. Ah, eu quero isso, eu quero isso. Aquela ansiedade, né? Quero isso, quero isso, quero sair, quero vê-lo e tal. Mas, peraí, gente. Peraí. Peraí. A ansiedade não pode ser maior do que ter um amor próprio. Jamais. Jamais. E aí, minha amiga, o que você tá fazendo nesse meio termo? Você tá simplesmente alimentando o ego do outro. Porque ele começa a perceber que, opa, ela tá fazendo tudo, tô ótima aqui, tô bem na fita. Ela gosta de mim, tá afim de mim, tá aqui na minha mão e eu tô ótima. A partir do momento que você simplesmente vira essa chave, fala, não chega, não vou mais atrás, não vou fazer nada, muito pelo contrário, já tem um outro contatinho ali, eu já tô de olho nele, acho que eu vou sair com ele. Porque o final de semana inteiro o cara sumiu, não me deu satisfação, descobri que tava em festa, eu vou ficar aqui esperando jamais. Eu vou tocar minha vida. Muitas vezes, pelo ego ferido dele, ele vai querer ficar bravinho com você, tá? Ao perceber que você saiu, né? Daquele vício comportamental de sempre fazer tudo pra ele, ele vai ficar bravinho. Como assim? Ela tá na balada e nem me avisou. Como assim? Ela tava lá com outro pessoal, nem falou que ia sair. Mas ele pode aproveitar lá a vida dele lá fora, né? Você não. Ele pode sair com os amigos sem te dar satisfação. Ele pode sumir no final de semana sem falar nada pra você. E você vai ficar aí sentado esperando esse cara? Jamais, gata. Jamais. Sabe por quê? Porque você não tem nada sério com ele. Porque esse cara nunca te levou a sério. Porque esse cara, ele só aproveita tudo que você tem de bom pra oferecer pra ele. Porque ele tá muito acomodado e ele não faz nada pra acontecer de diferente. Você, imagina. Maravilhosa, gata. Maravilhosa. Carol, já percebi já de cara. Ó, pum. Vou tocar minha vida aqui, minha filha. Ó, já percebi que o cara não quer nada com nada? Ah, querido. Não é aqui, não. Aqui você não se faz. Vou tocar minha vida. Se aparecer outro cara aí legal, interessante, eu vou sair sim. Vou conhecer. Tô solteira. Entendeu? E vou aproveitando a minha vida. Muito legal se você tiver uma cabeça, tipo assim. Não tenho a obrigação de namorar ninguém agora. Vou viver o agora e tá tudo certo. Acho que muitas vezes, quanto mais você tá assim, mais a relação dá certo. Quanto mais desencanada você fica, mais a relação tende a dar certo. Por quê? Porque você não coloca a ansiedade em cima do relacionamento. Relacionamento baseado em ansiedade, em querer fazer dar certo, em ficar muito em cima da outra pessoa, isso tende a não dar certo. Então, minha amiga, pegou o ego desse cara, botou ele no lugarzinho dele, falou assim, Meu querido, você tá achando que você que é o quê? Rainha de Sabá aqui? Você é o rei da Babilônia? Meu amor, se coloque no seu lugar. Porque aqui não. Aqui não se faz comigo. Vou perceber quando me tratar bem. Vou perceber quando me manda mensagem. Vou perceber quando tiver reciprocidade. Se não tiver nada disso, é vida que segue. Não vá ficar presa a uma relação que não te oferece absolutamente nada. Você tá entendendo? Não fique presa a uma relação que não te ofereça nada. Você é ficante do cara. Você não é namorada. O cara nunca te apresentou pra família. O cara só tá vivendo ali, no gostosinho dele, fazendo as escolhas dele. Olha como você é preterida. Olha como você é colocada de lado. Porque pra ele tá ótimo dentro do egão dele ali. Nossa, eu tô ótimo. Eu tô maravilhoso, né? Eu faço o que eu quero. Ela tá sempre aqui super disponível pra mim. Eu saio, vou, faço, aconteço, viajo. Faço as minhas coisas. Trabalho do jeito que eu quero. E quando me sobra tempo, eu vou lá e fico com ela. Ela fica toda felizinha e dá tudo certo. Dali a pouco eu dou meus perdidos. Vou viver minha vida. Perceba como é bom só pra ele. Você já percebeu isso? Você já parou pra pensar nisso? Como é bom só pra ele. Como você faz as coisas só pra ele. Gata, para com isso agora. Ao você perceber que o ego desse cara tá grande demais, você ó, pau, corta. Corta. Tranquilamente. Mas corta mesmo. Vá fazer suas coisas. E se ele vier falar alguma coisa pra você, fala, meu querido, peraí. O que você tá oferecendo pra mim nessa relação? O que você tá se esforçando pra estar comigo nessa relação? Ou você acha que, assim, né? Como diz o outro, eu sou uma caída do trem. Que você encontrou ali e tá tudo certo e não tá nem aí. Não, meu amor. Aqui não. Aqui não. Aqui você vai ter que se esforçar também. Porque é uma reciprocidade. Você vai ter que ceder em alguns momentos. Vai ter que se esforçar. Vai ter que me levar pra um lugar legal. Você entendeu? É exatamente isso. A partir do momento que você simplesmente demonstra pra ele que ele não é, né? O número um da sua vida, que é o número um, é você mesma. E que existem outros caras muito interessantes que estão interessados em você também. E que você possa encontrar essas pessoas. E que ele percebe que você tem esse potencial de estar com pessoas muito melhores do que ele. Minha amiga, o ego do cara vai lá embaixo. Vai lá embaixo. E aí ele vai começar a te tratar bem. Aí ele vai começar a te tratar de uma outra forma. Por quê? Porque você colocou ele no lugar dele. Você não ofendeu. Você não fez nada demais. Mas você percebeu o seu lugar na relação. O quanto você merece ser bem tratada e valorizada. E é isso que eu te desejo, gata. Bora aplicar tudo isso? Só vai, gata. Aplica e depois você vem e me conta. Tá certo? Gostou? Já deu like? Já compartilhou? Então bora pra cá. Se inscreva aqui. Super beijo. Fica com Deus. E até a próxima.